A rapariga que vestia livros é o título da exposição de Isabel Rópio, um título sugestivo que surgiu da vontade de mostrar à população mirandesa e a quem visita a cidade parte de um trabalho que tem o tecido como material. Dar uma nova capa aos livros é o objetivo de Isabel, natural de Miranda do Douro, e o resultado está à vista. Para lhe falar em primeiro lugar do título é o nome que eu dei à minha página de Facebook e optei por utilizar o nome da página nesta exposição. Não costumo fazer isso, é a primeira vez e foi por isso que utilizei este nome. A exposição são agendas, livros de notas, agendas de telefone, as livros de obra. Tudo o que for livros de apontamentos ou de escrita, decorados com tecidos, retrosaria, fitas de seda, é um trabalho manual que iniciei há algum tempo e que hoje mostro aqui na Casa da Cultura. Formada em desenho textil e com um percurso ligado à indústria textil, não abandonou os tecidos e continuou com este trabalho, manuseando um material que também conhece. Há exemplares para todos os tamanhos, desde o A4 até às agendas ou blocos mais pequenos, passando também pelos álbuns de fotografia. Os motivos de cada exemplar estão ligados às várias épocas do ano. Normalmente, utilizo padrões por épocas. Portanto, isto é uma época, que é a época do Natal, das agendas novas. Faço sempre uma introdução, normalmente, de padrões diferentes todos os anos. Mas, durante o ano, não faço grandes distinções. Utilizo desde o veludo, ao cetim, ao jacar, aos brocados, ao tecido trivial de taftá. É indiferente. Demora muito tempo a dar esta capa diferente aos livros? Depende do tamanho ou do trabalho do livro. Mas não é de todo um trabalho demorado. Um trabalho não muito demorado, mas feito ao pormenor e com muito amor. A exposição da Autoria de Isabel Rópio encontra-se disponível na Casa da Cultura de Miranda do Douro até ao dia 30 de novembro.